Um santo e abençoado dia a todos do canal, sob a intercessão de Santo Eliseu. Hoje, dia 14 de junho, é o dia de Santo Eliseu, o profeta que viveu na Palestina no século IX. Vamos conhecer a história e a oração? Santo Eliseu era discípulo do profeta Elias, que de acordo com o que foi narrado na Bíblia, possuiu duplo espírito, tanto mestre quanto discípulo, e são considerados fundadores da ordem do Carmo. Antes do desaparecimento de Elias em um turbilhão de fogo, Eliseu lhe pediu, dai-me uma porção dobrada do teu espírito, e o pedido foi ouvido. Elias passou diante de Eliseu e pôs-lhe em cima sua capa. Então Eliseu abandonou os boi e seguiu Elias, ficando ao seu serviço. 1 Reis, capítulo 19, versículo 21 Eliseu recebeu o espírito de Elias, e entre muitos outros milagres que fez, curou Naamã da lepra e ressuscitou uma criança. Viveu no meio dos filhos dos profetas, e em nome do Senhor interveio muitas vezes nos acontecimentos do povo de Jael. O nome Eliseu significa meu Deus e a salvação em hebraico. Exerceu sua atividade profética. Ela foi exercida em Jael durante os reinados de Ocosia, Jorão, Jeú e Joacás. Era filho de Safate e viveu em Abel-Meolá. Foi encontrado e ungido por Elias conforme ordens do Senhor. Então ele passou a acompanhar Elias até a sua morte. Eliseu profetizou durante um período de mais de 60 anos, acompanhando de perto a sucessão de vários reis, muitas guerras, invasões e outras dificuldades que assolaram Israel em seu tempo. O rei Jeú foi ungido por Eliseu, o qual o apoiou em sua determinação de acabar com o culto pagão aos deuses Baal. Ao longo dos tempos foram surgindo muitas histórias, lendas e fatos admiráveis em torno da figura de Eliseu, as quais demonstram o quanto ele foi um profeta querido entre o povo. Mas ainda demonstram o qual grande era a sua determinação em servir a Deus e levar o povo a também servir ao Senhor. Ele, desde quando começou a acompanhar Elias, foi um homem cheio de fé e confiança em Javé, a quem dedicou todo o amor com total e absoluta entrega. Na época em que Joás era o rei de Jael, Eliseu adoeceu e morreu, já em idade avançada. Antes de sua morte, Joás foi visitá-lo e lamentou que grande perda seria para Israel a morte do profeta. Santo Eliseu, rogai por nós. Amém. Oração a Santo Eliseu. Com muita fé, façamos a oração ao Santo Eliseu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oremos. Deus Eterno e Todo-Poderoso, que concedestes ao bem-aventurado Santo Eliseu, vosso profeta e nosso Pai, a graça de viver na vossa presença e de se inflamar de zelo pela vossa glória, fazei que, procurando sempre a vossa presença, nos tornemos testemunhas do vosso amor por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém.